Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de lua Luz que me guia onde eu for Vou ser meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro por mim mesmo Que os meus pais vou te amar Eu juro que esse amor não se acaba Jamais vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Home e uma mulher De um porto que der e vier A meia-noite A luz A sol Então A gente vai sonhar E conseguir realizar Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Eu juro por mim mesmo Por Deus Por meus pais Eu juro por mim mesmo Tudo do meu coração Eu juro Amém.